Olá amigos, estamos aqui na JR Confecções, são três lojas de feira para melhor servir preço e qualidade aqui. Olha, são tamanhos especiais do 48 ao 70, masculino e feminino. Olha que coisa linda. Blusa para o verão aqui. Aproveite, vem aqui e com certeza você vai se agradar com os produtos, qualidade e preço. Só na JR Confecções, aqui na cidade de Feira de Santana. Qualidade e preço baixo, Antares Novidades, aqui na Praça Presidente Médici, Feira Guain, aqui em Feira de Santana. Duas pessoas mortas a tiros aqui na rua El Salvador, bairro do Tomba, Feira de Santana. Oficina é invadida, o funcionário é morto com tiros na cabeça e o proprietário é baleado no peito e morre com um único tiro. Flagrante, exclusividade, Feira de Santana. O secolo não informou nada. Duplo homicídio, em uma oficina de motos, dois jovens executados dentro da oficina. O que é que o corpo dela será encaminhado a necropsia? Portanto, as vítimas foram identificadas como Roberto Júnior, 23 anos, e Renildo Santos, 19 anos, mortos a tiros dentro da oficina aqui na rua El Salvador, no bairro do Tomba, região do Feira 7, o proprietário da oficina e o mecânico. Obrigado.